É meu pai, meu braço forte, meu amigão, sou o braço do seu coração, meu braço forte, meu amigão, ele é o paizão. Papai, eu sei que sou pequeno, mas às vezes eu queria ser bem grandão, é, eu queria ser bem grandão, só pra poder chamar a tua atenção. Papai, eu sei que já estou bem grandinho, mas às vezes eu queria ser pequenininho, é, eu queria ser pequenininho, só pra poder te pedir no bolinho. Meu braço forte, meu amigão, sou o braço do seu coração, meu braço forte, meu amigão, ele é o paizão. As vezes você chega em casa cansado e eu me sinto até um pouco preocupado, vou ajudar eu junto logo, ver os brinquedos, os calcos dentes, vou deitar mais cedo. Papai, eu peço a Deus todo dia, pra te encher de amor e de sabedoria, eu sei que não é mole, não, e eu preciso dessa tal educação. Papai, meu braço forte, meu amigão, sou o braço do seu coração, meu braço forte, meu amigão, ele é o paizão. Um dia você chegou com presente, eu fiquei muito, muito, muito contente, mas olhar pro seu rosto e viver a sua alegria, é o que me faz ganhar o dia. Papai, eu quero dizer que te amo, que estou crescendo, como também meu amor, e daqui a alguns anos eu não serei só eu, mas terão outros pra dizer que é por favor. Papai, meu braço forte, meu amigão, sou o braço do seu coração, meu braço forte, meu amigão, ele é o paizão. Papai, meu braço forte, meu amigão, sou o braço do seu coração, meu braço forte, meu amigão, ele é o paizão.